E aí galera, beleza? Como que cês tão? Sou louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é aniversário do nosso queridíssimo, conhecidíssimo Renato Garcia. Muitos de vocês aqui seguem ele, eu acompanho ele há muito tempo, tenho o prazer de ser amigo dele há muito tempo. E hoje é o aniversário desse cara, mano, e vai ser uma festa, a fantasia. E eu não podia deixar aqui de colocar a minha roupa, o meu traje de mindinho, que é um traje muito especial pra mim aqui no canal, tô até com o meu saco aqui atrás. Tô saindo aqui de casa, nesse exato momento, pra ir lá pro aniversário dele, e vou levar vocês junto comigo. Antes, eu quero dar um aviso aqui, bem rápido, se liga só. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma, onde eu tenho investido o meu dinheiro, que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo e me tornei um binomista, e eu quero que vocês se tornem também. A Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, aonde é permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da plataforma da Binomo, tem diversas informações, aonde você vai aprender a investir o seu dinheiro da melhor forma. E além de tudo, você também pode praticar com o seu dinheiro demo, antes de estar usando o seu dinheiro real. Eu acabei de fazer um investimento que foi muito top, e eu quero compartilhar com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, e por isso, eu quero convidar vocês a se tornarem um binomista aí também, hein? Ó, se liga só no investimento que eu acabei de fazer, rapaziada. Ó, rapaziada, vamos colocar aqui que esse gráfico vai descer, 10 dólares. E agora o que nos resta é aguardar. Vai descer. Oi, desceu, moleque. Tô te falando, rapaziada. Tô te falando. 10 segundos era ali o limite pra compra. Foi, foi, foi! Boa! Vocês viram que top, mano, que foi? Mano, tipo, eu aprendi isso dentro da plataforma. Lá tem diversas informações. Tem como você tá treinando com o seu dinheiro demo, antes de usar o seu dinheiro real. E lembrando que usando o meu link, que tá na descrição desse vídeo aqui, você vai receber benefícios exclusivos. E também, vale lembrar pra vocês que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Eu me tornei um binomista, meus amigos se tornaram binomistas e eu quero que você aí se torne um binomista também. Então, já vai no link que tá aqui na descrição desse vídeo e se cadastra pra se tornar um binomista aí junto comigo. É isso, rapaziada. O negócio é o seguinte. Eu tô indo de porcheira, né? Vou de porcheira, de mendigo, né? Afinal, gosto muito aqui dessa roupa de mendigo, né? Cês tá ligado? Essa roupinha aqui, mano, ela tem história. Ih, vou levar um brother junto comigo aqui. O Douglas Moura Tatu, mano. Que está de... Como que chama isso aí, mano? Isso aqui é a faixa de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, né, véi? Isso aí não é quente não, véi? É, tô tranquilo. É? Eu achei que era mais quente aí. Tô tranquilo, tô suado. Vou suar uns litros só aqui. Vou suar uns litros pra perder a pança. Mano, tá animado pro aniversário? Ó, hoje eu vou de carro. Da última eu fui de moto, quase botei fogo na minha moto lá, sem querer. Meu Deus. É. Ainda bem que hoje eu vou de carro, aí eu vou mais tranquilo. Eu não bebo muito mesmo. Vou qualquer coisa, mas vai embora. É, chegar lá, mandando aquele drift. O Douglas vai junto comigo. A gente já vai discutindo aí uns assuntos de tatuagem. Eu falei pra ele aqui, rapaziada. O que eu quero, ó, mudar esse 1992 ou fazer alguma coisa aqui, porque... Eu não me liguei que essa daqui seria a tatuagem que mais ia aparecer na minha vida, mano. É, então. Até, tipo, essa aqui que eu queria. Essa aqui é top. Essa aqui é top. Mas a gente vai pensar em alguma coisa. Ô Douglas, bora lá, mano? Bora lá, então. Bora. É isso, né, rapaziada? Vamos que vamos. Aquele jeito. River do Renato Garcia. Caçador de lenda. Esse caçador de lenda vai estar doido lá, rapaziada. Ó. Bom, vamos nessa? Ótimo. Esquece. Bom, bora lá, rapaziada. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal pra também acompanhar os vídeos que a gente tem postado todo dia. Tendo de novo aqui no canal, meio-dia. Beleza? Bora lá, Douglas. Partiu. Bora. Bora lá, de nomear o tatuador. Let's go, baby. Let's go, let's go, let's go. Vamos, pro povo. Tá levando uma água. Aquele jeito. Ah, vou tomar uma aguinha, né? Tá, vou tomar uma aguinha, né? Tá, dá aquela hidratada no caminho, né? Noite passada eu saí, rapaziada. Foi feio a coisa. Três horas da tarde eu acordei. A gente tem razão, mano. O bagulho foi louco. Exposição aqui em Londrina. Meu Deus, mano. Chique no último, né? Bom, bora lá, mano. Partiu, ó. Olha, dá aquela esquentada. E vamos. Vai, rapaziada. Olha, essa peruca aqui do Mindinho, mano. Não sei o que tá acontecendo. Ela tá me incomodando muito. E a gente vai fazer um ajuste aqui, ó. Douglas Mumbra, cabeleira. Cabelaria. Vou aguardar? Vamos fazer um corte aqui do Mindinho pra ele ficar mais bonito pra chegar na festa. Aí, ó. Vamos ver se tá certinho. E esse aqui? Acho que esse aqui tem que arrancar também, Douglas. Bom, então vai. Pau. Opa. Opa, ficou eu. Olha, agora ficou pra gente lá. Tem como dar uma lavadinha, será? Vamos passar uma água, né? Cabelo cacheado. Estamos chegando. Bendinho com chique. Hã? Bendinho com chique. É, moleque. Estamos chegando. Já dei aquele ajuste aqui nos cabelos, mano. Cabelo caindo na cara, velho. Ah, não, rapaziada. Você é louco. Nossa senhora, onde será que é esse lugar, velho? Onde é? Ai, 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 ai. Será que não vai encontrar, mano? Olha aí, mano. Bom, nós estamos chegando. É por aqui. Ou é pra cá, ou é pra lá. Em algum lugar, mano. É, tô vendo. É. Rapaziada, cheguei. E aí, Thiago? É o Dr. Ray. Não, o seu dinheiro curioso. Já vim do jeito, né? Você tá dividindo? Dizinho, velho. Ah, tá ligado, né, pai? Estacionado ali, ó. Eu vou estacionar ali. É tudo liberado, pai. É open. O que é isso aqui, caipirinha? Nossa, tem tudo sem querer, tem. Ai, Jesus. Hoje eu... Juninho Bad Boy vai voltar a dirigir no meu carro. Ixi, marido. Chama, chama. Olha o Pazaru. Vou encostar ali, então. É, chegamos. A chama aí, morou. Não cortou. Mano, tá berrando, você acha? Tem que serrar? Não. Esse escape aí não tá berrando nem se podendo. Tá, mano? Cadê o escape? Poxa, mano. Aí é triste, velho. Bora, aperta o botãozinho do escape aí. Já tá apertado. Nossa, já vai apertar o outro, ó. Acho que é tudo igual, mano. O rabo, bota o escape, une essa porra aí. Vamos trocar, vamos trocar 911, faz mais barulho. Faz mais barulho. Vai, velho. Estacionar aqui, rapaziada. Ei, Marcio. Ei. Que que história é essa aí, velho? Então, eu não sei porque o pessoal fica me olhando assim. Eu tô filmando pra cima aqui pra não ficar feio, Vivian. Eu tô meio constrangido, eu vou começar a ficar assim, velho. Não sei lá, mas tá estranho. Mas é que o pessoal vê, né, fazer o que? Receba. Receba. Logo. Não, mano. Você é o super... Ih, você tá ligado? Essa criptana de dentro da frente. Eu nunca tinha visto esse modelo. Você conhece? Não, o Vitor tá mostrando só daqui pra cima. É... É... É a berinjela? Eu vou limpar pra trás. Já vem pra frente de novo. Ai, mano. Não, mãe. Eu tô muito tranquilo. O importante é que... Isso aqui é músculo? É músculo. Não é músculo, não, velho. Não é? Você tá meio muxo, parece, mano. Tá muxo? Então pega no bagulho aí que tá mais forte. Aqui, mano. Não, aqui é músculo de verdade. Não é gordura. Ai, tá constrangendo todo mundo aqui, mano. Eu peço desculpa por ser desse jeito. Vou cortar essa berinjela aí, mano. Eu peço desculpa por ser assim. Cadê o aniversariante? Não chegou ainda. Aquele é estrela. O aniversariante. A estrela chega tomada. Mas você parece que não conhece do... Do Paranauê, né? Quase pra entrar numa dessa aqui, mas não sei ainda, velho. Vamos, vamos, mãe. Não sei ainda. 10%. Se o mais que tomar umas duas dessas, ele vai ficar igual eu. Tá igual ele, né? Nossa, aí eu tô fudido. Tomar as duas vai ficar igual você. Você ferrou. O praeirinho já era. Você viu que o Márcio parece que tá meio animado ali, né? Não, o Márcio falava pra você. É só assim pra ter alguma coisa. Colocou um coqueiro nas calças. Olha, rapaz, tá com uma berinjela ali, mano. Ai, ai, ai. Aos poucos eu tô encontrando todo mundo, mano. Já tô de Mário. Você conhece o Mário, né? Super Roma. Super Mário. Super Roma. Você conhece o Mário? Não vou falar. Qual Mário? Não, não vou falar. Levou o Márcio pra trás do armário? Só se for. Ô Márcio. Ele tinha que ter vindo essa bambaia. Você conhece o Mário? Conhece o Mário? Levou você pra trás do armário. Que viagem, viu? Sai fora. Ô, tá estranho esse adversário. Só assim mesmo, né? Não rela. Não vem. Ai, cara. É, mano. Ela que tira a base. Ela que tira a base. É meio bagulho esses... Ô, você tá constrangendo o Roma, mano. O Roma tá ficando vermelho, ó. Vista meio bagulho hoje, né? É, rapaziada. O aniversariante chegou, ó. Um pouquinho. O aniversariante chegou quase no final, né? É, no finalzinho. Já chega agora. Só chega na hora do parabéns e, ó. Vaza. Aí, ó. Já chegou com a arma pra fora ali? Uma carabina? O cara é embaçado. Maluco é braço. É embaçado, hein? Você não tem medo, não? Por quê? Tá vestido de mendigo. Tem um personal aqui do lado. Mano, eu tô... Na verdade, eu tô no caminho da morte aqui. Porque tem o personal aqui do lado. Tem o personal também. Vão me matar aqui, velho. Cuidado, hein? Mas você tá ligado. Eu sou o mendigo do bem. Não vim copiar o outro mendigo. Aqui já é longa data o mendigo, né, Boca? Tá certo, tá certo. Tem a armada, ó. Carabina. Olha lá. Olha o Marcio. O Marcio já foi puxar o saco do Renato. Tá lá. Não, o Marcio. O Marcio, ele tá com o negócio ali na... Aqui lá é meia. É meia que ele colocou ali. É meia. É porque senão não... Porque senão ia ficar o verdadeiro, não. Ia ficar só um pouquinho do dedo, assim, ó. Olha aí, rapaziada. Nesse tempo aqui, ó. Chegou até a Anabelle. Ó, você não dorme com isso aí do lado da câmera, né? Se acordar de noite e ver um negócio desse no meio da casa, eu pergunto. Então, ela de dia, ela não se mexe. Mas à noite, ela dá uma escapadinha. Não sei pra quê. Mas não dá mais. Falou que à noite não é uma escapada. É, eu não sei não. Se você vai no banheiro, tá lá no corredor? Ah, por favor, não quero. Ô, Danilo. Não. Se você vai no banheiro, tá um negócio desse lá no corredor? Não, não perda a vontade de pijar, não. Ó, rapaziada. O Arwan tá no recorde aqui. Eu achei que ia durar... Não, 14. Tá em qual? 14. 14. Renato virou cantora ali, tá? Renato apareceu cantando. É? Cantando. Virou cantor. Esquece. Ó, o aniversário do ano agora. Vai lá na frente. Tá lá na frente. Vai lá na frente. Rapaziada, finalmente, cheguei em casa. Aniversário foi bala. Mano, tinha muita gente. Foi um bolo louco. Não consegui gravar, assim, diretamente ali com o Renato. Mas queria desejar pra ele toda a felicidade do mundo. Tudo de bom. Que ele conquiste muitas coisas. Conheci o Renato no começo do canal. Bem no início de toda essa trajetória. E é uma pessoa que eu admiro muito. E eu desejo tudo de bom pra ele, rapaziada. Já tô em casa. Cheguei aqui na nossa casa de gravação. Até tirei minha peruca do Bindigo. Da XJ6. Meu cabelo está aqui nesse exato momento. Eu vou fazer o seguinte agora. Vão encerrar esse vídeo aqui. Vou pedir a ajuda de vocês. Deixando um likeão aqui. Arrebentando o dedo no like. Se inscrevam aqui no canal também. Pra acompanhar os vídeos que a gente anda postando aqui. Todo dia tem vídeo novo. Meio dia, vídeo novo aqui no canal. Então deixa o sininho de notificação ativado aí. Pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis. 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 Obrigado.